A CIDADE NO BRASIL 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 Davi apenas um jovem Davi apenas um pequenininho Da casa de seu pai Mas foi ele que o nosso Deus Escolheu para vencer gigantes O interessante é que quando A gente começa a meditar Nesse texto A gente vai ver e compreender Que quando o homem é escolhido Pelo homem Não vence gigantes Simplesmente fogem dos gigantes Porque quando Abne O chefe do exército de Saul Quando foi na casa de Gessé E ali ele escolheu Os três filhos mais velhos de Gessé Ali ele escolhendo Eliab, Samar e Abinadab E levou para a guerra E quando chega ali Durante aqueles quarenta dias Se levanta ali No meio do povo filisteu Um povo terrível Inimigo do povo de Israel Mas ali quando levanta Este gigante Chamado Golias Se levanta por quarenta dias Para afrontar o povo de Israel E ali aqueles homens escolhidos Pelo homem Fugiram daquele gigante Mas quando o seu pai Gessé Chama seu filho pequenininho Davi Que está lá no campo Cuidando das ovelhas Vem aqui Davi Vai até lá na guerra Levar pão para os seus irmãos E Davi ali O que me chama a atenção É que quando Davi É chamado pelo seu pai Ele no capítulo 6 De 1 Samuel O Senhor já tinha ordenado O profeta Samuel Ao Gilo Para ser o próximo rei de Israel E Davi Quando ali é chamado pelo seu pai Ele tem uma humildade No seu coração Porque se fosse outro Falaria Eu não vou Porque eu serei o próximo rei E Davi não Com sua humildade Com a sua obediência Porque quem tem a presença de Deus É tamanho Carregando a humildade E Davi ali De prontidão Acata ali A ordem de seu pai Desce até o campo Levando alimento Para os seus irmãos E chegando lá Davi depara Com aquela situação Do gigante Afrontando o povo de Deus E quando Davi escuta As palavras de Golias Davi de prontidão Ele vai falar Quem é este Em cinco cis Filisteu Que levanta-se Para afrontar o povo Do Deus vivo O povo O Deus de Israel E quando Davi Se ali Encontra Seu irmão Eliabe Ira No seu coração Contra Davi Perguntando a ele Com quem ele tinha deixado Aquelas poucas ovelhas Quem tem a presença de Deus Quem é chamado por Deus Sabe lidar com situações difíceis E hoje Através dessa palavra Eu quero encorajar você A buscar essa presença A entender este convite Que o Senhor está fazendo a nós Nesse texto Chamando eu e você Nos convocando Para vencermos os nossos gigantes E quando Davi ali Depara com essa situação Ele entende uma coisa Que ninguém Que ninguém Pode vencer O nosso Deus Porque quem tem a presença Quem tem o Deus de Israel Como Deus Ali não Não tem medo algum E Davi descendo ali Ele vai de encontro Aquele gigante Porque é assim Que Deus nos escolheu Vencedores de gigantes E nesta noite Eu quero te falar algo Pode ser o gigante do medo Pode ser o gigante Da fraqueza Que está aqui Querendo te parar Querendo fazer você Não retroceder Querendo fazer você Retroceder Não prosseguir Mas hoje O Senhor te convida Ele é contigo Ele é comigo Para que nós Possamos vencer A cada dia E Davi ali Ele não vai mostrar A sua fraqueza O seu medo Não Porque ele sabia Que a qual Deus Que ele servia Estava com ele E a sua estatura Não ali obstruiu A fé que Davi tinha E o interessante É que quando A gente vai Buscar pessoas Que enfrentaram Momentos difíceis Tem uma mulher Chamada por Fanny Crosby Esta mulher Com seis Semanas de vida O erro médico Deixou aquela criança Cega E ela passou ali Durante a sua vida Vivendo na escuridão Mas ela se levantou Para vencer o gigante Da cegueira Fanny Crosby ali Com sua Com seu coração Diante de Deus Ela compôs Oito mil hinos E todos eles Ela cantava Ela cantava Decoradamente Porque ela sabia Que ela poderia Estar cega aqui Mas quando ela Abrisse os seus olhos Ela ia encontrar Com Jesus Não tem coisa melhor Quando nós Se levantamos Sabendo que o nosso Deus O qual nos escolheu Foi para fazermos Vencedores De tudo aquilo Que tenta nos parar E Davi Aqui ele nos ensina Que quando o nosso Deus Nos chama Nada, nada Pode nos parar E nessa noite Através dessa palavra O Senhor falou muito forte Ao meu coração Que nós precisamos Entender Que o nosso Deus Ele não erra Em suas escolhas Porque quando O nosso Senhor Jesus Ele esteve aqui Nesta terra Quando ele foi escolher Os seus discípulos Eles também Eram igual Eu e a você Pedro Pedro ele foi vencido Muitas das vezes Por sua alta confiança Pedro Muitas das vezes Ele foi vencido Porque ele batia No seu peito E falava Eu consigo Mas chegou um momento Que Pedro Teve que entender Uma coisa Que ele teve Entender uma coisa Que nada acontece Se nosso Deus Não permitir E quando Pedro Ali Se levantava Com sua força Simplesmente Ele era Derrotado Mas quando ele Compreendeu Que o nosso Deus A quem nos escolheu Somente ele Devemos Entregar A nossa vida Devemos Confiar E assim como Davi falou Tu vens a mim Com lança E escudo E espada Mas eu vou a ti Em nome do Senhor Jesus Em nome do nosso Deus O Deus de Israel Ao qual é o Deus Da guerra Então não há guerra Que o nosso Deus Não possa vencer Por isso nesta noite Eu te convido Tudo aquilo Que tem tentado Te parar Que tem tentado Desanimar você A continuar A prosseguir Nos caminhos Do nosso Deus O nosso Deus Hoje te convida Venha Porque eu já te escolhi Para vencer gigantes E assim não foi diferente Na vida de Davi E assim também Não é diferente Na nossa vida hoje Porque o nosso Deus Ele é fiel Porque quando o nosso Deus Escolhe O nosso Deus Ele se garante Para que aquela guerra A qual formos enfrentar O nosso Deus Ele garante Para que possamos Prevalecer Diante do nosso inimigo Porque esse é o nosso Deus Fiel Fiel Quando chega aqui No capítulo 13 De números Que Moisés ali Escolhe aqueles 12 espias Para mandar A terra de Canaã Para espiar aquela terra Para trazer notícia Aqueles 12 homens foram Passaram ali 40 dias Espiando aquela terra E realmente Aquela terra Manava leite e mel Realmente Aquela terra era boa Mas quando eles voltam Para trazer notícias 10 se levantam Para dizer Realmente a terra é boa Realmente a terra Emana leite e mel Mas nós Não podemos lá Porque lá mora gigantes Lá é terra Que engole gente E nós Aos olhos Daquelas pessoas Somos garfanhotos Mas tinha dois Que se levantou Que foi Caleb e Josué Se levantou E falaram Vamos Lá realmente Existem gigantes Mas nós Que servimos Um Deus Fiel Um Deus Poderoso Um Deus Que nos prometeu Aquela terra Vamos lá E conquistar Aquilo que o nosso Deus Já nos prometeu E assim fizeram E conquistaram Aquela terra Eu quero te falar Uma coisa Que os gigantes Eles não são maiores Que o nosso Deus Nós temos que entender E compreender Que o nosso Nosso Deus Ele é maior De qualquer coisa Em que temos pedido De fazer a obra Do Senhor Então aqui nessa palavra Eu compreendi Que nada Pode nos parar Mesmo até os gigantes Seja ele qual for Não pode nos parar Porque o nosso Deus Ele é maior De que qualquer gigante Que tem se levantado Nas nossas vidas E nesta noite Eu quero que você Compreenda Que você não tem Que parar Por situações Nenhuma Porque aqui Davi Quando ele chega No campo de batalha O seu irmão Eliabe Se levanta Para poder afrontá-lo Para poder Amedrontá-lo E ali Criticando E ali criticando ele Sabendo ele Que Davi Já tinha lutado No campo Com urso E leão Já vencendo ele Porque o nosso Deus Era com Davi E não é diferente Comigo e com você O nosso Deus Ele já nos convocou Já nos escolheu Nos chamou Para que possamos Ser mais que vencedores E nessa noite Que essa palavra Fica ao seu coração E compreenda Que o nosso Deus Ele é fiel Para cumprir Tudo aquilo Que ele prometeu Espero que você Não esqueça Dessas promessas Que um dia O Senhor te fez Às vezes Esperamos Dez anos Vinte anos Porque a palavra Do Senhor Diz lá em Provérbios 13 No versículo 12 Que a esperança Demorada Ela fraquece O coração Mas o que nos traz A esperança É de lembrarmos Que existe Uma árvore da vida Ali plantadinha No jardim Do nosso Deus Para que nós possamos Nos alimentar dela Então eu te falo Nesta noite Não desista Mesmo que a esperança Está querendo Desfalecer Na tua vida Nesta palavra Hoje o Senhor Nos convida A renovarmos Diante desta palavra Para que possamos Compreender Que a esperança Está no nosso Deus Que a esperança É o nosso Próprio Deus E que nada 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 Pode nos parar Porque o nosso Deus Quando a sua mão Está trabalhando Ao nosso favor Ninguém pode impedir Então que todos Os gigantes Todos os gigantes Que tem te afrontado Nesta noite Com a autoridade A qual o Senhor Me delegou Eu repreendo Hoje em nome Do Senhor Jesus Na tua vida E se levante Assim como Davi Se levantou Desceu naquele vale E foi mais que vencedor Muitas vezes Você pode estar só Mas uma coisa Eu quero te dizer As vezes você pode Se sentir sozinho Mas abandonado Você nunca vai estar Porque essa foi a promessa Que o meu Deus O meu Jesus fez Que ele estava indo Mas ele estava deixando O Espírito Santo Nosso ajudador Nosso consolador Para nos fortalecer Nos restaurar A cada dia Para podermos vencer A cada dia Levanta-te Porque lá em Miquel 2.7 Vai falar a palavra Do Senhor Lá em Miquel 2.10 Levantai-vos E andai-vos Porque o vosso descanso Não é aqui Use as armas Que o Senhor te deu Use os teus joelhos Use a tua fé Use aquilo que o Senhor te deu Para que quando Seus gigantes se levantarem Você vai saber lidar com ele Porque não adianta Ter só coragem Mas precisamos ter A presença de Deus Para vencermos Tudo aquilo Que queira se levantar Para nos parar Nesta caminhada E eu te convoco Mais uma vez Nesta noite Venha E seja Um vencedor de gigante Amém E eu agradeço Minha rica oportunidade Nesta noite Música